Acho que ele vai vir aqui, vamos fazer assim pessoal, toma! Gente, vocês viram essa malandragem? Fala aí galera, Gotezinho voltando com mais vídeos dessa vez aqui pessoal Vou estar jogando com todas as formas do Shanks aqui numa piece of bound to rush na Liga SS Então veio o vídeo até o final que as gameplays estão insanas Mas hoje eu tava começando aqui, vou mandar os salves habituais Então se vocês quiserem um salve, deixa aí nos comentários pra eu mandar nos próximos vídeos Então vou estar começando mandando um salve pro Bob Reynolds Um salve também pro Alisson Oliveira Um salve também pro Geovan Arte E um salve também pro Matheus Eventos Então muito obrigado sempre vocês que estão acompanhando aqui no canal E a gente tá começando aqui também pessoal, vai deixando o gobo no like Vamos tentar chegar na meta de 600 likes E também se inscreve aí pra gente chegar logo na meta de 50 mil inscritos Então conto sempre com a força de vocês Pessoal, quero estar também nos comentários qual a sua versão favorita do Shanks aqui numa piece of bound to rush E também que personagem vocês querem que eu jogue aqui na Liga SS Jogando com todas as formas, talvez isso aqui vire um quadro, tá? Então falei nos comentários o feedback de vocês, ok? Mas gente, sem mais enrolações aqui, vamos pro vídeo Bem gente, vamos estar começando aqui a primeira partida jogando com o Shanks e o East Blue Os companheiros aqui no meu time devem estar pensando pessoal Nossa, esse cara deve estar de sacanagem jogar com o Shanks e o East Blue aqui Mas vamos tentar ganhar a partida, né? Lembrando que ele é o Defender, então vamos tentar ficar na nossa área da bandeira A gente tem a Big Mom 1 como segurança pessoal Então talvez dê bom aqui essa partida Vamos ver se a gente consegue ganhar, né? Que é o objetivo, não vou tentar fazer muitas kills com esse personagem Porque não vai dar muito certo Mas enfim, gente, vamos estar pegando aqui essa primeira bandeira com a Big Mom 1 Eu não vou sair de perto do Big Mom 1, pessoal Porque realmente é que ela vai estar protegendo muita gente Então vamos ficar aqui pra recuperar o gauge da bandeira, né? Que já que ela é uma Defender, né? Com uma trait que ela pode estar recuperando ainda mais o gauge da bandeira, né? Então vamos tentar ajudar ela aqui, ó Cuidado com o Luffy X ali, já temos que tomar cuidado ali Que ele já tá solando a Big Mom Vamos aqui solar o Luffy X, só vem, só vem o Luffy X Isso daí, ó, nossa mãe do céu Já vem o Rogério aqui Então vamos usar a skill 1 dele É muito lenta na animação Mas conseguimos acertar Solamos o Roger X, pessoal Meu Deus, eu não acredito que solamos Agora vamos usar a skill 2 Solamos o Roger X Não, isso daqui já cumpriu meu objetivo Já solamos o personagem X com esse Shanks Já tá valendo demais, né, pessoal? Então, ah, vou ficar aqui na defesa, né? Senão os caras vão solar a gente Mas valeu demais Não sei nem como a gente matou aquele Hold ali Eu não tava nem vendo Eu tava mirando no Luffy X Mas enfim, vamos lá Vamos tentar capturar aqui a bandeira, né? O ruim desses personagens antigos é a animação Vocês podem tá vendo que a animação desse skill demora muito Ó, cuidado aqui com o Kyro, ó O Kyro é o nosso time, né? Pelo menos, então Vem aqui Nossa, o Zoro ali chegou Então, ó, cuidado que ele vai usar esse carregado, pessoal Isso, vamos fazer aqui o Dodge Isso, boa, boa, boa Só vem, só vem, só vem, só vem, Zoro Só vem, só vem, só vem Isso daí, vamos capturar a bandeira, boa Kyro captura a bandeira, boa Vamos ficar aqui em cima, né? Pra gente capturar também Só vem, Zoro, só vem Ah, não, a Big Mon ali, cara Vamos usar skill 1 E, nossa mãe do céu O Zoro é que já solou a gente, pessoal Meu Deus, muito forte, né? Mas enfim Vocês viram que também não pode tá atacando muito dano ali, né? Porque realmente o Zoro Mesmo não tendo vantagem e elemento Ele realmente bateu muito forte na gente Mas enfim, gente Vamos tentar virar essa partilha O nosso time tá levando um sarrafo muito forte aqui, né? Dos adversários A Big Mon, os caras tem 3 Big Mon no outro time Então tá realmente muito complicado Mas vamos tentar aqui ajudar a Big Mon Pra ver se ela captura aqui a bandeira, né? Vamos ver se ela captura Cuidado aqui com a escurregada Outra Big Mon Então, nossa mãe do céu Eles tão com 3 Big Mon, gente Não tem chance Nem esse lugar que a minha equipe principal Seria difícil demais tá ganhando Os caras tão muito bravos Pelo amor de Deus Então vamos usar a escurregada só vem Ai, cara, muito forte Ó, mas vocês tão vendo que a gente tá conseguindo Tancar algum dano, né? Pelo menos algum damage Pelo menos que pouco Então vamos aqui, vem, vem Só vem Big Mon Meu Deus do céu Ai, cara Tá muito forte tá batendo aqui ele Vem, vem, vem Ah, já solou de novo Então tá bem difícil aqui Jogar com essas Big Bons aqui Do outro time, né, pessoal? Mas vamos ver se a gente consegue virar aqui Com o King, gente Vamos ver se a gente consegue virar Isso é muito épico Se a gente conseguisse, né? Então vamos atropelar aqui a Big Mon Boa Vamos aqui capturar a bandeira Só vem, time Só vem, time Tomara que ela não usei skill Com múltiplos hits É, realmente nosso time Tá levando um sarrafo muito forte Aqui dos adversários, né? Então tá dando nem pra capturar direito Que as bandeiras, né? Ó, cuidado aqui, né, gente? Dá pelo menos um apoio Vamos usar a skill 1 Vem, vem, vem Big Mon Boa Vamos tentar Vamos, 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 gente Acredita, acredita Tá difícil aqui Os caras com 3 Big Mon No outro time, né? Muito complicado, pessoal É, mas não conseguimos, né? No final das contas Pelo menos conseguimos Tá tolando Roger X Já valeu demais Por aquela kill Então vamos aqui Pra próxima partida Bem, pessoal Agora vamos estar jogando Com o Shanks do Film Red Que pra muitos É o personagem ainda mais forte Do jogo Então vamos ver Se ele tá solando ainda Na sangue Estou bem curioso aqui Pra estar jogando com ele Faz tempo que eu não jogo Com esse personagem Mas vocês vão ver Como ele é insano É um dos meus bonecos Favoritos aqui no jogo, pessoal Então vamos tentar Solar os adversários Vocês podem estar vendo Que o time tá bem fortinho, né? Tem o Roger Tem o Shanks do Film Red Tem o Marco Unigashima Então tem que tomar cuidado Já vamos usar A nossa skill 2 ali carregada Pessoal ali no Rogério Boa, nossa Rogério já Que bom Cuidado com o Camusari dele Vou ficar aqui mais na defensiva, né? Que esse Camusari bate muito forte Aqui mesmo nesse Shanks Então vamos ficar aqui mais de boa, né? No Rod Deixa eu usar o Camusari Boa Usa o Camusari Vamos usar esse 1 aqui Boa Já pegamos aqui o Marco Unigashima Vem Marco Boa Vai Pode usar seu skill Vamos aqui solar ele Tirar que tem uma vida muito grande Muito alta Cuidado com esse carregado Do Shanks Boa aqui De cancelou Então vamos tentar aqui pegar ele Embora a gente não esteja no modo Haki, né? Tem que tomar cuidado Então vamos deixar ele fazer um Dodge aqui, ó Cuidado que ele quer fazer o nosso Dodge, né? Então vamos usar aqui Já solamos o Shanks O Rod X, né pessoal? Vocês viram que ele queria que eu gastasse As minhas substituições Tomar cuidado aqui Nossa, mãe do céu Acabou acertando aqui com esse carregado, né? Mas vamos pegar ele Só vem Isso daí Tomar cuidado aqui que No modo Haki ele tira muito HP, pessoal E esse atlete aí Que ele diminui o HP máximo É a melhor coisa do Shanks No Fim Red, tá? É um atlete muito apelona dele Então a gente tem que tomar cuidado Vocês viram aí Que ele reduziu quase pela metade O nosso HP máximo, né? Então tem que tomar cuidado Vamos capturar aqui a bandeira Já que os caras não vêm, né? Cadê os caras? Acho que os caras estão tentando Dar a volta do nosso respawn, né? Deixa eu usar isso aqui com o carregado Só vai, LOL Usa esse carregado Boa, vamos solar ele aqui Nossa, usou o stolen heart Ai, ó Cuidado mais cuidado aqui Pelo amor de Deus Cuidado que ele vai solar, gente Vem, vem, vem Ó, cuidado com o check Ó, vai usar esse carregado dele Boa Isso daí Conseguindo entrar no modo Haki Vamos usar esse carregado Isso Vem, vem, vem Vamos solar aqui esse LOL Esse LOL Dress rosa, né? Já solamos Vamos lá, pessoal Continua aqui no pique Vamos usar esse carregado Já solamos outros chunks do film Red Isso daí Vamos continuar aqui Cuidado com esse marca ali, né? Cuidado com esse marca Vamos tentar pegar ele aqui Só vem e marca Acho que a gente não vai conseguir Impedir a captura Mas ele vai tirar muito HP dele E a gente só solo Quando ele capturar, pessoal Isso daí Já solou o Kijunigashima Vamos pegar aqui a bandeira Vamos lá, pessoal Estamos no pique Vamos manter aqui As duas bandeiras Isso daí Cuidado aqui com os adversários Os caras lá Que tá com o perurinho Cuidado com a lambida, hein? Ai, cara Vamos lá Cuidado com os chunks ali Do outro time Tá chegando Ó, o perurinho Ó, o perurinho Ó, o perurinho Cuidado com o perurinho A gente não tá com o modo hack Então, se ele pegar aqui no perurinho Já era Então, isso Conseguimos aqui Dar o perfect door Então, agora a gente tanca Agora a gente tanca o perurinho Pode dar lambida Pode ir na lambida Ai, meu Deus do céu Pera aí Ah, tá A gente, cara Pensar que a gente tinha Entrado no efeito status De Kendeman Mas, enfim Vamos aqui solar o Roger Ó, isso daí Conseguimos solar o Roger Cuidado aqui Dar o perfect door Aqui, cara Pelo amor de Deus Cuidado que a gente Viu com o cara carregado Pelo amor de Deus Que essa partida Cadê os caras do respawn Cadê os caras do respawn Aqui Acho que ele vai vir aqui Vamos fazer assim, pessoal Toma Gente, vocês viram essa malandragem? Viram a malandragem Aqui do gotezinho Curtiram? Eu fiquei só na surdina ali Esperando o cara chegar Então, ai meu Deus do céu Conseguimos solar a gente Mas vamos ganhar a partida No finalzinho a gente morreu, né? Mas, partida muito sana A gente conseguiu fazer vários kills aqui Eu quero até ver quantos kills eu fiz Não sei se a gente foi MVP Fomos MVP Então, partida muito sana Com o strength do filme Red Me diverti muito Jogando a partida Principalmente naquele final, pessoal Vocês viram ali, né? Aquela malandragem ali Deu certo, né, pessoal? Ficar ali esperando eles subirem Usar a skill Mas, como vocês viram Conseguimos 5 kills Então, vamos pra próxima partida Bem, pessoal Vamos jogar agora Com o Shanks e Yonkou Que foi o personagem Que sofreu buff recentemente No jogo Que ele ficou muito insano Vamos ver se a gente consegue Solar o outro time, né? Que tem o Oden X O Shanks também Yonkou e também tem o Luffy X Então, o outro time também Tá muito interessante Só o Centomario ali Que tá meio aleatório Mas, vamos tentar solar Que esses Shanks Yonkou Tá muito bom Depois do buff Vocês vão ver Como ele tá insano demais De estar jogando na Sank, né? Então, vamos lá King tenta capturar a bandeira A gente também pode fazer Os noma tech Pra ele ficar mais rápido, tá, pessoal? Muita gente faz isso Mas, vamos deixar o King Pegar a bandeira do meio, né? Porque ele é um running Então, vamos deixar ele pegar Então, tomar muito cuidado ali Vamos deixar o Oden se levantar Pra usar a skill 2, né, pessoal? Porque você veio aqui Vamos usar aqui o Dodge Boa Isso Vem, 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 vem Boa isso daí Vamos tentar solar aqui Esse Shanks, então, né? Então, cuidado com esse Luffy X Ali, ele vai usar a skill 2, né? Cuidado com o Kong Organ Boa Esquiva E a gente já usa a skill 2 Boa A gente já vai quase derrotar ele, né? Vamos derrotar aqui esse Shanks Vem Derrotamos o Shanks Então, cuidado aqui Vamos usar o Counter Vem, só vem Isso Cancelamos aqui o Sem Tomar Já quase solamos ele também Cuidado aí com o King Vai, King Captura a bandeira Ele tá sem o Counter Isso Boa Captura, captura King Captura Isso Cuidado com a Big Mom ali Vai usar a skill dela, né? O Mazequena Então, tomar cuidado Nossa, quase que o King Consegue capturar a bandeira, né, pessoal? Vocês já estão vendo Que o King é muito sano Eu não vou ficar aqui Com essa Big Mom, não, tá? Essa Big Mom tá muito pado Então, vou ficar aqui Mais na defensiva, né? Vão deixar ele chegar aqui Com o... Deixar recuperar aqui as skills Então Cuidado aí, ó Cuidado com eles aqui Vão deixar o Kaiden se levantar Só vem, Kaiden Só vem Tá aberto ali Vamos Só pegamos Nossa, ele deu ali no Shanks, né? Então vamos pegar aqui a carne Boa, vamos solar aqui esse Kaiden Isso aí, conseguimos solar Cuidado que os caras Estão flanqueando ali o Olden X, né? Captura aí a bandeira, cara Cuidado aí que os caras Estão flanqueando É legal ali Nosso respawn, né? Pelo amor de Deus Cuidado com essa Big Mom ali Cuidado com o Fungora dela Vamos usar aqui o Counter Ah, nossa Ele foi até na bandeira, né? Então vem, 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 Big Mom Vem, vem, Olden X Vem, só vem Ó, cuidado que ele vai ganhar Que ele vai ganhar de 5 a 0, né? Então vamos lá Vem, vem Solar aqui essa Big Mom Cuidado aqui com essa Big Mom Runner Então, pegar aqui esse Olden aqui Que tá ruim de morrer, hein? Vamos usar skill 2 Agora tu morre Solamos, então vamos lá Isso, boa Vamos usar aqui skill carregada Boa, usamos o Counter Conseguimos fazer, né? Nossa, o Cento Maru também Usou o Counter Bem na hora que eu usei Foi esperto, hein? Então isso daí Captura a bandeira É só a gente segurar Essas três bandeiras Que a gente ganha aqui, né, pessoal? Então isso daí Solar aí o Cento Maru, né? O Cento Maru já vai de base ali Então vamos tentar Que soar Big Mom X Só vem, Big Mom Só vem, só vem, só vem Isso daí, Solama Que é a Big Mom Muito bom, muito bom Muito bom Uso Counter Uso Counter Não, vai usar o Counter Não, cara Vai usar não Vai usar não Isso daí, Solama Nossa, quando ele tá Com o ataque destacado Pessoal, vocês estão vendo Que ele bate muito forte mesmo Então não deixar Que ele capturar a bandeira Cuidado aqui com esse Luffy Já usou o Dodge dele, né? Então vamos usar isso aqui Um vacilou Vacilou legal, né? Então Ah, não Nossa, a gente demorou aqui Pra usar o Counter, né? Mas enfim Estamos ganhando Vamos ganhar aqui a partida Só segura, pessoal Só segura Só segura Só segura Vamos solar aqui esse Relief jovem Boa, solou o Doflamingo Isso daí Só segura Vamos usar aqui o Dodge Isso, isso Ó, nossa A gente sobreviveu Vamos ter que tentar solar Vamos tentar solar Vamos tentar solar Esse cara Nossa, o Doflamingo Levou todo mundo ali Esse Doflamingo tava solando geral, pessoal Mas enfim Conseguimos ganhar a última partida Com o Shanks e o Cole E ainda fomos MVP Vamos ver quantos kills a gente fez Eu acho que a gente fez o quê? 5 kills 5 kills Então realmente Última partida Muito insana Bem, gente Essas foram as gameplays Eu espero que vocês tenham gostado Realmente o Shanks Do filme Red E também esses Shanks Bufados Tão muito apelões Como vocês viram Na gameplay Na Liga SS Gostei muito De tá jogando Com todas as formas Do Shanks Até com a forma Do Shanks Buxa, né Do East Blue Foi bem divertido Que a gente conseguiu Tá derrotando o Roger X, né Então foram partidas Muito legais, beleza? Então, pessoal Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixa o gombo no like Que eu posso tentar trazer aí Mais vídeos assim Jogando com todas as versões De algum personagem Que no Apece Bound Rush Vai depender aí Se vocês curtiram ou não O formato do vídeo, ok? Então, galera Basicamente é isso Então fica com Deus E até a próxima Fui!